Olá, boa tarde. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Vera Berardi. Diego Júnior. Ah, e nós com muito prazer estaremos apresentando o Virou Moda da Ali. Verdade. Que está passeando, viajando. Nós invadimos ou nós fomos convidados? Como foi? Com certeza, fomos convidados e com muito prazer aceitamos. E estaremos a partir de agora com vocês interagindo aqui. Vamos apresentar o... O Virou Moda. Virou Moda, é já já. Beijo. Ai, 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 que delícia. Estou me achando a poderosa Ali Amada. Beijo grande para você. Sei que você está aproveitando, tirando os dias, descansando. Ali está grávida, como vocês sabem. Maravilhosa diva, nossa diva, né? Diva, diva amor aqui. Com muito prazer, vários apresentadores aqui da RDC estão fazendo esse apoio para a Ali. Apresentando o Virou Moda com muito prazer, com muita satisfação. E hoje a gente vai ter uma abertura, assim, super, hiper, mega e especial. Por que será? Porque nós temos uma youtuber mirim aqui do lado. Uma fofa chamada Emanuele Kogo. Tudo bom, Emanuele? Como é que eu te chamo? Ema? Manu? Manu. Manu, adoro. Manu, quantos anos você tem, Bem? Eu tenho nove. Nove anos. Nove anos. O que é ser uma youtuber mirim? Se apresentar para as câmeras sem ter vergonha nenhuma. Alguma. Gente, você tem vergonha alguma? Não. Olha que coisa querida, gente. Não. Eu já disse para o Diego que quando eu crescer eu vou querer ser uma mirim youtuber. Oi, youtuber mirim. Mas isso falta muito para mim crescer, né? É bonitinha. Eu vou ser assim uma youtuber assim. É que eu sou um pouco tímida, não consigo falar na TV. Mas eu vou aprender contigo porque, assim, gente, ela senta. Ela senta com uma categoria. Ela fala com uma pausa que nem nós temos, né, Diego? A gente afoba, a gente ataca. Eu estou muito alegre de estar o Senoval aqui do lado, nosso amigo, junto com o Juvenal. A gente trouxe o primo dele para passear, né? Então, trouxemos o Juvenal para conhecer o Viro Moda, né? Como não poderia deixar de ser. E com muito prazer estamos aqui, então, com a Emanuele. Emanuele, o que mais você faz? O que você apresenta no seu canal, né? Porque um canal de youtuber, várias pessoas acessam, muitos amigos, muitas crianças, né? O que você gosta de fazer lá no seu canalzinho? Eu gosto, é o canal de react, eu gosto bastante de fazer react a animes, jogos, essas coisas. Diego, o que que são jogos animes? Os animes, gente. Emanuele, se eu tiver errado, tu me corrija, tá? Os jogos que a Manu joga, a gente estava conversando um pouquinho, ela joga desde Lego, né? Até Minecraft, que é um jogo jogado pela nova geração agora, que é muito bombado, é incrível. Eu não tive a oportunidade de jogar, mas já vi dois amigos mais novos meus jogando também. Lego é incrível, acho que é de todas as gerações, né? A gente brincava de Lego, a gente tem jogos de Lego online pra jogar, tem nas plataformas, em todos os videogames que vocês podem imaginar. E os animes que ela tá falando, que a gente tá conversando, são os desenhos japoneses. São animações japoneses. Geralmente, os desenhos japoneses são pautados em assuntos mais adultos, mas a gente tem hoje em dia uma gama um pouquinho maior do que já tinha no passado, de animes pra crianças. Qual anime que tu assistiu ultimamente, Manu? Conta pra gente. O meu favorito, e o que eu assisto normalmente é o Dragon Ball. Dragon Ball é o meu favorito. Eu gosto bastante também de Naruto. Naruto. Ó, deixa eu te contar, na época que começou, que explodiu os animes no Brasil, foi assim, veio Cavaleiros do Zodíaco pra cá, sabe dessa historinha? Veio Cavaleiros do Zodíaco pra cá, depois abriu as portas, assim, começou a vir um monte, um monte de anime pra cá. Aí tinha uma guerra lá em 96, tu não era nascida, tá, gato? 96, 97, 98, que era uma coisa, tipo assim, tu tinha que gostar ou de Cavaleiros do Zodíaco ou de Dragon Ball Z. Eu sempre fui o cara um pouquinho mais velho que os meus amigos, então, tipo, eu peguei bem a época dos Cavaleiros do Zodíaco, tu já deve ter ouvido falar. Sim, sim. Né, que tem o Yoga, o Shun, o Seiya. E até hoje eu sou viciadíssimo em Cavaleiros do Zodíaco e sou meio arrediu a Dragon Ball Z. Eu não terminei. Tu terminou, tu olhou a saga toda do Dragon Ball? Não, não consegui terminar, mas eu tô terminando. Tá olhando aos pouquinhos. Sim. E aí o que tu acha? Pessoal que tá assistindo, antes de continuar, porque eu tô amando esse papo, olha, gente, eu tô assim, ó, boca e aberta com como ela conhece, como ela já joga. O Diego tá assim, interagindo. E um clássico, mas aí que tá, Vera, tipo, esse é um clássico, esse não é dessa geração. O Dragon Ball é um clássico de 20 anos no país, né? Viu só, não tem geração que não curta. Você que tá nos assistindo, vem interagir conosco, gente. A gente tá ao vivo na página da RDC TV, no Facebook. Vai lá, pergunte coisas, aproveite. Pergunte coisas pra Emanuele. Mandem beijos pro Finoval. Pra Ali. Estamos também no Twitter, no YouTube. Todas as plataformas digitais. No WhatsApp também, Vera. É, 5199-815-9990. Manda o WhatsApp pra gente. Manda o WhatsApp. Vamos puxar um vídeo agora, super especial, que temos pra vocês. Vamos lá, que no Vídeo Mó, tô amando, gente. Vamos ver esse vídeo maravilhoso que temos pra vocês. Vamos lá. Bom, esse é o Iron Man, Homem de Ferro, Tony Stark. É um dos mais ricos. Meu Deus, esse trem tem uma imensidade de poder extraordinário. É um dos caras mais poderosos. Senhor, 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 doutor estranho. Capitão América. Capitão América é bem melhor que Homem de Ferro. Pronto, falei. Tchala, ou como vocês preferem chamá-lo, Pantera Negra. Ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele luta muito bem. Como se o Thor bater no escudo do Capitão América, acontece uma explosão, que a gente já viu. Então, se o Thor bater no Pantera Negra, vai acontecer uma explosão. Por causa que o martelo do Thor, eu não sei o que faz com o Vibranium, faz um contato com o Vibranium, faz uma explosão. É o Thor. O Deus do Trovão. Pô, em vez de pegar uma foto desse, pegaram essa antiga aí? João. E o Gavião Arqueiro. Polk Smash. É o Bruce B. É um menino bem medroso, um cientista, que quando fica com raiva, fica com raiva e vira um rosto. Ele tinha um medo muito esquisito. De cachorrinhos fofos. Feiticeira Escarlate. Todo mundo tá nem aí pra ela até o outro, que fez uma imensidade de poder daquelas. O meu cara favorito do Guardiões da Galáxia. Eu, dos meus favoritos é esse senhor, Rocky, que é pelo menos que eu lembro, Rocky, aí vem o Baby Groot, a Gamora e o Starlord. Esse é um gostinho infalante. E quem quer o Starlord? Todo mundo quer ele. É o Mercúlio. Ele é muito veloz, só que morreu de um jeito muito esquisito. Levando bala. Bala de tiro. Quanto a velocidade que eu atravessaria o negócio antes do tio chegar? Essa aqui é o filme que vai ser esse ano, que eu tô muito entusiasmada, que é uma das... Pera aí. Contando, é uma das personagens mais poderosas de lá. Super poderosa. Foi misturado o DNA humano com o DNA de alienígena senhorita capitã. Marvel. Marvel. Para tudo. Para tudo. Por que que a gente tá aqui apresentando esse programa? Não, agora, deixa você no balcão. Deixa a Manu aqui, cara. A Manu já chama a Ju, que vem depois e as duas ficam apresentando, cara. Que isso, meu. Onde é que você grava? No seu quarto? Você tem um localzinho especial? Tem um estúdio. Um estúdio? É um estúdio. Não é bem um estúdio, é um apartamento que eu vi lá que... Locado pra isso, né? Você deixou todo o coraçãozinho. Amei a sua cadeirinha toda, transada, toda. Cadeirinha gamer, né, Manu? Gamer. Adoro. Adoro. Já faz bem a cara dela. Bem. Bem confortável? Adoro. Você grava todo dia, como é que é o dia a dia de uma youtuber, Miri? Você acorda e faz o quê? Eu acordo, eu tenho um... Eu sou normal, eu tenho um dia normal. Ai, que bom, ela é normal. Amém, senhor. Eba. Eu tenho um dia normal, eu acordo, faço tudo. Só que uma vez por mês eu gravo os vídeos, tipo quatro ou três e vou postando durante a semana. Tá. E é bem legal gravar o vídeo, assim, de... Eu não gravo, assim... Você grava o que você quer ou você diz às pessoas de mim? Bom, é... Não, o canal não é completamente meu, eu participo do canal. Perfeito. E eu tenho o João, que é o criador do canal, que ele faz os temas. Tem tema que eu não falo muito bem, tem alguns que eu falo bem... Ah, mas assim, aqui com a gente é assim também. Tem tema que às vezes eu não conheço, às vezes eu fico mais quietão também, isso é normal. É. Normal. Tranquilo, né? Ah, e depois você roda durante o dia, faz a gravação e vai pra casa. Eu faço a gravação normalmente nos sábados. Tá. Vou pra casa, eu faço... Normal. Vida normal de criança, vai estudar, né, brincar. Manu, eu fiz uma pergunta antes de a gente entrar no programa, eu vou fazer ela ao vivo. Como é que é ser linda, assim? Ah, é normal. Normal. É simples, assim. Você acorda linda, dorme linda, grava o vídeo linda, é assim. É. Hashtag sou linda. É. Né? Gente, eu adoro. Que coisa querida, que criança, que desprendimento, que naturalidade, né? Aqui tem os futuros profissionais da comunicação, com certeza, já tá começando desde essa idade. Vamos interagir mais, vamos fazer um breve intervalinho, primeiro intervalinho, porque aqui a gente vai no intervalo tirar outras coisinhas dela e com certeza responder algumas perguntas de vocês, porque a gente volta já já. Não sai daí. Então, povo, voltamos. Que delícia de programa, gente. Vamos assistir um pouquinho do Virei Mamãe diário para vocês? Vamos lá. E aí, pessoal? Tô saindo aqui da piscina, aproveitando as férias para fazer um exercício que eu acho super bom para relaxar e que é super saudável para quem tá grávida, né? Vocês sabem que é a natação ou a hidroginástica. Então, aproveitei, comprei por 3 euros um maiô, a toquinha que eu comprei tamanho júnior, errei, e um óculos, tudo por muito barato. Mas tá me rendendo um exercício gostoso, saudável, super relax, que ainda de noite dá aquela baixada de bola, né? Depois de um dia agitado. Então, como vai ter muita gente agora saindo com o feriadão, para quem tiver a oportunidade de ir para um hotel, para algum lugar onde vai ter piscina térmica, ou mesmo uma piscina grande na rua, né? Onde tá calor, pensa nisso, em levar uma roupa de banho, óculos e toca para fazer. Não é muito difícil, é mesmo, ah, mas eu não sei nadar. Às vezes pega ali uma pranchinha, fica batendo perna mesmo, que é exercício de hidroginástica, vai de um lado para o outro e vai se sentir super bem. Então, ó, dica para gravidinhas no feriado. Beijo. Ai, que linda. Beijo, Ali. Virei mamãe. Tô feliz que ela tá linda, né? Linda. Nossa, ela já era linda, ficou mais linda ainda, grávida, maravilhosa. Um beijo, querida, aproveita bastante o seu descanso. Que a gente toma conta, por enquanto, aqui, né? Gente, aumentou esse povo aqui, adoro. Chegou aqui para nós com muita alegria, Juliana, a Diniz, a Ju, Diniz, que é uma hair, stylist, fala um pouco de cabelo para o carnaval. Estamos aí, contagem regressiva para o carnaval. Amanda, uma modelo que vai se submeter à pintura da Ju e o Tiago também. Bem empenteado. E o Tiago Ramos, os modelos escolhidos aqui para entrar coloridos ou sair mais coloridos, enfim. Tudo bom, Ju? Como é que você tá, Amanda? Tudo bem, tudo bom. Eu vim falar hoje da maquiagem, maquiagem de cabelo para o carnaval. Esse ano a gente tem uma tendência do brilho, dos metálicos. E aí eu vim ensinar o pessoal a se maquiar, maquiar o cabelo para qualquer evento. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho algumas cores. O cabelo tem que ser sempre virgem, Ju? Não. Para poder fazer a primeira... Não, olha. Qualquer... Eu tenho texturas em gel, tá? Tá. Tinta em gel. Ela não transfere... Ela não transfere para o fio. Tá. Eu vou agir só na maquiagem mesmo. Ela dura um shampoo. Lavou, saiu. Não, se você tem um shampoo, dá para fazer loquear bastante. E ela vai maquiar qualquer fio, qualquer tipo de cabelo, não. Nada. Não temos nenhuma química com uma maquiagem normal. Adoro. Vamos lá, amiga. Vamos lá para o primeiro modelo. Adoro, gente. Assim, adoro chegar de um jeito e sair de outro. Estou quase querendo fazer no meu. Vou trabalhar com cobre. Olha. Bem fácil a aplicação dela. Aham. Tá. Quais as cores que a gente pode, Ju, utilizar? Quais as cores? É. Eu preciso usar. Eu tenho aqui, ó, um cobre. Poderia passar com o dedo, se eu quisesse. Pode ser com o dedo também. Estou usando o pincel, porque eu tenho branco. Branco também. Que faz... Que tem um brilho. Aham. Ó. Vai dando efeito nela para ver direitinho. E aí tu vai trabalhando a tua criatividade. Cor não falta. Eu vou usar várias cores nele, né? Os homens pintam muito, Ju, também? Ou só as mulheres? Os homens pedem. A gente faz eventos à noite, de brilho, de pedras, de penteado, e eu tenho tido pedido de... Bastante pedido. Que bom, que bacana, né? Os homens ficam na fila, os homens querem participar. As pessoas querem modificar, chegar diferente. Ah, eu adoro, né? Qualquer dia eu vim de peruca. Eu acho que a cor contagia, né? Adoro. Adoro mudança. Acho válido. E acho que agora com carnaval pede, né, gente? Eu quero. É, o Diego vai querer também. Venha. Viu só? Não quero. O cabelo é brilhoso. Olha, trabalhei aqui com ele um bem colorido. Tá. Tá, eu tenho dourado, eu tenho cobre, eu tenho roxo. Dá pra ver o dourado ali? Aham. Sim. Algumas cores viram um pouquinho. Ó. Ah, que lindo mesmo. Seca rápido também, Ju. Ó, seca rápido. Olha como já fez o efeito, pessoal. Nossa, gente. Não transfere pro fio. Não transfere. Não temos transferência. É bem uma maquiagem. Perfeito. Bem interessante. É uma mecha colorida. Você pode pirar, pode fazer de várias cores, né? Eu tenho aqui no meu cabelo. Olha lá, dá um zoom ali, pessoal. Meu cabelo foi trabalhado. Que lindo, bem trabalhado, né? Sim, bem trabalhado. Já secou. Certo. Lavou, saiu. E vem cá, no caso do Thiago, que tem uma... Já é mais a cabeça raspada ali. Você pode também aproveitar e continuar desenhando no resto do... Eu tenho outro, ó. Olha o que a gente tem aqui. Da cabeça, né? Eu tenho moldes. Utiliza a criatividade, pessoal. Vamos maquiar. Olha isso. Vale tudo. Olha lá. A gente trabalha mais, ó. Coração poderia fazer aqui. Ai, você pinta por cima aqui demais. Pinta por cima. Coração, adoro. Adoro. Ai, Mandão, o pessoal já tá interagindo. Um beijo aqui pra Alice Baltezão. Super beijo pra minha amiga Manu. Viu, Manu? E pra toda a galerinha. Um beijo. Então, Alice, obrigada pela audiência aí. Com certeza a Ali vai amar. A gente tá amando esse programa. Que vibe boa, né? Ah, aqui atrás a nossa linda maravilhosa. Você não vai usar aqui no colo da Manu se achando. Olha só, que lindo. Um efeito muito bacana mesmo. Um coraçãozinho. Que a gente trabalha com o estêncil e aí vai o uso da criatividade, né? Claro. O material. Qualquer um pode fazer, né? Super fácil. Qualquer um pode aplicar. Qualquer um pode aplicar. Onde é que a gente acha essas tintas, amiga? A gente acha em casas de cabelo. Tá. São tinturas em gel. Na internet tu acha bem fácil. Perfeito. Há quanto tempo tem essas tintas já? Porque juro pra ti que a primeira vez que eu vi foi hoje. Sim, foi lançado esse ano. Ah, tá. É, foi lançado logo. Não, porque o medo de perguntar é... Eu pensei, vou perguntar ao vivo mesmo. Já tô acostumado com a minha... Não precisa nem ter uma técnica purada. Não precisa ser uma expert, né? Não, não. Demais, cara. A gente brinca. Criatividade. Tu faria, Manu, no teu cabelinho? Agora o pai e a mãe da Manu vão nos matar. Brincadeirinha, tá, pessoal? Tu faria no teu cabelinho, sim, pra durar um dia? Por um dia? Pra usar no carnaval? Faria, mas... Mas, claro, até pequenininha ainda, né? E também, se eu pudesse, também a minha escola não deixa. Ah, sim, claro, tem. É, o bom é que sai no outro dia, né? Você lava com o shampoozinho e já sai. Ah, mas pra ir pra uma festinha de aniversário de uma amiga. O pai deixa? O pai deixa, ó. O pai deixa, só pra um dia. Não agride nem nada, não interessa. A faixa etária, o importante é brincar. E conta mais, então vocês estavam conversando com o Diego. A Manu é youtuber, uma youtuberquiz, super, super, super badalada. A gente ama conversar com ela. Tu entende muito, cara, de jogos e tu... Até quanto... Quantas horas pro dia você joga? Papai e mamãe deixam jogar por quanto tempo? É... Depende. Depende. Opa! Quando tem tema, eu jogo uma hora, por aí, meia hora, por aí. Quando não tem, às vezes é ou uma hora ou uma hora e meia. É, tudo isso? Nossa! Temos aqui a Amanda também que vamos fazer. Vamos pegar. A Amanda já tá coloridinha. Linda, maravilhosa. Um dia eu vou sair assim também, Amanda. Ficou lindo com a tototons de pele? Lindo, lindo o cabelo dela. Lindo, lindo, lindo. Amanda, troca. Tiaguinho, senta aqui, por favor, agora, pra poder... A Amanda é a outra modelo que veio pra gente testar ali a coloração, né, Ju? Agora num cabelo pintado, né, pessoal? Vocês voltaram. Agora num cabelo pintado. Primeiro foi no cabelo escuro, verde. Também colorido, mas com a diferença do pigmento que transfere pro fio. Ah! Viu só, gente? Tem que ter cuidado. Beleza. Super fácil, gente. Dá pra fazer em cima que nem a Ju fez uma trancinha. Olha lá o que ela tá fazendo, ó. Você faz super fácil, gente. Seja criativo. O Carnaval pede toda essa criatividade. Soltar, botar tudo. Ai, eu vou loquear. Tu vai loquear no Carnaval, Diego? Muito. Ai, eu vou loquear. Vou botar os cabelos pra cima? Mentira. Eu vou loquear jogando. Ah, adoro. Eu vou loquear assim. Eu sentada vendo Netflix. Mentira, não vou ver Netflix. Eu vou viajar, mas eu vou ver os outros loquearem que eu acho lindo. Acho divino. Olha que lindo. Carnaval é incrível. Que lindo, lindo, lindo. Vai ficar maravilhoso com esse tom aí. Super fácil, gente. Hoje vocês podem comprar em qualquer casa especializada. Aí você pede uma tinta dessas que sai com uma lavagem. E vá ser feliz, faça já. Já veio aqui no Virou Moda várias modelos, sugestões de maquiagem pro Carnaval. Agora a pintura de cabelo. Você vai sair linda, maravilhosa. Tanto homem quanto mulher, né, Dino? Não tem essa de só mulher. Tem que se enfeitar. Olha como ficou bonito ali, ficou lindo. Nossa, uma variedade. Você pode até fazer do outro lado também, preencher todo o cabelo. Vai ficar lindo, com certeza. Tem mais a galera aqui, né, que a gente enquanto a Ju tá pintando. Ô Ju, com essa onda, a gente tá conversando com a Manu aqui sobre animes. Depois a gente vai falar sobre os heróis preferidos dela. Com essa onda do mercado se abrindo pra esses filmes fantasiosos de HQ e animações e tal, a galera procura mais mudar o visual. Muito inspirado, né? Muita procura. Muita procura do colorido. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Sim. Sim. É um desprendimento já do gosto do pessoal. pra não ter mais o medo. Antes tu falava em verde. É, né? Hoje em dia tu não bota... Mas isso tem muito a ver com os filmes, não tem? Também. Com a galera do cinema trazendo essa tendência. Claro que sim. A própria... Como é que é o nome dela, gente? A maluquinha do bastão de beisebol. Como é que é o nome? Do... Harry Queen. Isso. Adoro. Nossa, ela também... Eu acho que ela trouxe um pouco dessa onda da pintura do cabelo. Nossa, com certeza. Eu sei que tu não pode falar, mas fala baixinho que eu respondo pra galera. Por que que tu pintou teu cabelo? Porque eu gosto muito de mudar e eu canso muito da... Eu sou loira, né? Então dá pra brincar mais com loira. Ela é loira pessoal e brincou bastante. E aí, gostou e... Porque é loira, dá pra mudar. E é verdade isso, Ju. Então, tipo, por ser loira, por ter o cabelo mais claro... Eu tenho uma facilidade maior. Por quê? Porque aqui a gente trabalha com o pigmento. Ele não tem um clareamento. Tá. Uma tinta. Ele vai durar mais que o outro pigmento. É, ele agride menos. Quando se tem uma loira, é como uma tela em branco. A gente consegue a facilidade de colocar... É mais fácil que... E olha, dá pra ver o cabelo que ficou bem hidratado. Não é aquele cabelo que tá ressecado. Aqui a gente já tá brincando. E adorei, adorei. Parece uma heroína. Nessa onda de games. De games. O penteado. O que que ela parece, Manu? O que que ela parece dos óxidos? Vamos ver, Manu. Baixa um pouquinho pra trás. Ela mistura um pouco da... Algumas heroínas de jogos mais selvagens. Sabe, tem um jogo, eu não lembro o nome, que é uma mistura de tecnologia com tempos antigos. Eu acho que ela se encaixa... É sim, punk, o nome do estilo de jogo. É, ela se encaixa assim. Verdade. Olha que lindo. Ela sabe tudo de sumo. Meninas que apresentam canal de games. Meda. Meda. Tá vindo uma aí com tudo, gente. Olha só. Nove anos, ela já sabe tudo. Olha como tá ficando lindo o efeito de... Olha lá na TV. Demais. Ai, e quanto mais colorido, mais bonito, né, Ju? Eu acho. Quanto mais colorido. Eu sou suspeita pra falar, eu gosto. E aí, Ju, e pra essa tinta que você tá usando, pra sair... Só lavou. Lavou a saída também. E não escorre também pra ir no carnaval, se ela quiser pular, carnaval de rua, você que gosta de pular. É tranquilo, né? Só sai lavando mesmo. Bom, se chover, já fica uma arte contemporânea, né? Olha. Aquela coisa escorrida. Olha, agora ela botou glitter em cima. Agora a gente mexe com ela. Que demais que ficou de... Olha lá o efeito. Uau. É uma obra de arte, Ju. Sim. Parabéns, eu acho. Que lindo isso. Lindíssimo. Esse seria o meu look pro carnaval. Que lindo. Bastante cor. Tá muito bonito. Bastante brilho. Beleza. Vamos, enquanto ela termina, pessoal, vamos fazer um breakzinho, um intervalinho rápido, porque, ó, vocês vão ver o grande final e daqui a pouquinho a gente volta já, já. Gente do céu, como esse programa não se chama Virou Moda? Isso aqui é moda, gente. Isso é muito moda. Olha o styling, olha como é que ficou a Amanda. Olha isso, com o botão dourado, foi isso, Ju. O grande final e baixa alemão. Olha isso, gente. Lindíssimo. Isso é uma obra de arte. Eu sairia assim na... É uma heroína, né, Manu? É. É uma heroína saída do gibi, cara. Com certeza. A Manu ficou tão empolgada que ela pediu pra fazer nela também, gente. Que delícia. E nós vamos pronunciar sim, porque vocês não pedem, vocês mandam. Ela manda mais ainda. Mas antes a gente vai passar um VT super, hiper, mega especial de fantasias de carnaval pra vocês que estão nos assistindo. Roda lá. Gente, adivinha onde é que eu tô? Obviamente já procurando a minha fantasia de carnaval. E assim, né, a gente cresceu, muita gente não gosta de se fantasiar, mas não tem por que não passar a folia, pelo menos com algum item bacana, entrar na onda, o negócio é se divertir. E eu vou mostrar umas dicas pra vocês fazerem isso gastando um pouquinho. Então, ó, vem. Hello. Gente, isso aqui é demais. Só a escolha da fantasia, a gente já se diverge, olha. Então, ó, uma opção clássica, né, o pirata, da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. A gente põe um tapa-olho, no caso já tem um prontinho aqui, mas isso pode ser feito em casa também, tá? Eu tenho um gancho, que fica a dica, dá pra enganchar o boy pela gola da camisa. Uma tiarinha, se a gente quiser uma coisa mais leve, dá pra ser também um chapéu. E aqui, ó, um brinquinho só de um lado, tá? Dá pra substituir por uma argola que vocês tenham em casa mesmo. E voilà! Estamos prontas para a folia. Uma outra ideia é botar uma bota, hein? Fica super bacana, bem dentro da ideia do pirata. Isso aqui é pra quem gosta de beber todas, né? Beba com moderação. Mas que tá divertido essa fantasia de chope, tá, né? Ah, a coelhinha temos também. Esse é outro clássico, nunca sai de moda. É muito fofo. Vocês viram que eu tô, sigo com a de preto, né? Que pode ser um bode. Sainha, muito fácil de fazer em casa. Se quiser também, é só botar o rabicho, ó. E uma orelhinha fofa pra dar um charme. Aliás, lembrando que dá pra fazer ainda com o make o narizinho. E aquelas barbichinhas de coelho, né? Tá bem fofo. Achamos aqui, ó, um... Rapaz, apetrecho, Vicky. Há pra pegar também, atacar o armário de brinquedos daquele sobrinho que gosta de super-heróis, que gosta dessas coisas violentas. Vai lá, pega ali uns brinquedinhos, ó. Faz umas trancinhas, põe aqui o capacete do Thor. Vai pra guerra, minha filha. E muitas opções, inclusive, uma grande dica é essa. Use apetrechos de cabelo, tá? De cabeça, aliás, no caso, pra quem gosta de lei e ordem em todos os locais. Ah, vou botar mais um item que vai dar o tom dessa fantasia de policial. Então, um óculos aviador é algo muito fácil da gente ter em casa. Dá aquele estilo chips e um outro acessório que faz toda a diferença. É um cacetete. Pra botar a ordem lá no galinheiro. Bora, bola! Isso é pra quem é paz e amor no carnaval. Dá pra botar um reguezinho e curtir numa outra vibe. Prida Kahlo super virou moda nos últimos anos. Olha aqui, é uma tiarinha totalmente inspirada nos arranjos que ela usava. E eu peguei umas flores também. Ela é mexicana, né? Então, tudo muito colorido, cores quentes, flores. Espalha aqui, deixa o ombro de fora, fica mais sensual. E a última dica, batom vermelho e aquele detalhe na sobrancelha típico dela. E tem vários outros acessórios também que dá pra usar na composição da fantasia. Então, por exemplo, olha que bacana essas meias. Pra quem quer fazer mini ou aqui, dá pra fazer qualquer coisa com uma meia de arco-íris. Tem meia rastão, que é super sensual. Dá pra jogar com a mesma fantasia de policial. Tem algumas outras coisinhas aqui pra pendurar. Isso aqui é luva, ó. Luvas, luvinhas de renda. Uma Madonna, hein? Com luva de renda fica bacana. Como é que o unicórnio faz? Gente, olhem essa peruca de unicórnio. Eu acho que eu vou dormir com ela, porque eu tô muito apaixonada. Ela tem esses tons lindos, tá? E o unicórnio tá super na moda. Virou moda e a gente, obviamente, escolheu pra fechar essa matéria. Essa peruca maravilhosa. Aqui, gente, dá até pra fazer um rabo de unicórnio, ó. Olha aqui, ó. Viram que fica bem legal? E olha aí, ó. Pra fazer uma fantasia inteira de unicórnio de uma forma bem fácil, sainha de tule com estrelinha, ou seja, super mágico. A minha peruca com orelhas, né? Aqui ainda pode ser uma tiarinha de unicórnio. E uma make. Se conseguir ainda fazer uma make, fica, ó. Vai ser que eu não tô pronta pro carnaval. Gente, eu tô com espírito. Amei, amei principalmente o do unicórnio, Diego. Você é do unicórnio. Eu amei um que tava lá atrás, acho que a Aline não viu, que é o chapeuzinho do Luíde. Gente, do Luíde. Que é o irmão do Mário, nosso encanador, que a gente tava falando que a Manu já jogou. A Tu já jogou. Já, Mário. O Mário, o famoso Mário, gente, como não. Adoro. Beijo, Aline. Beijo, Aline. Gente, baita dica, hein? Não tem como não sair caracterizado. Uma outra bem original que eu achei que ela fez ali, da Frida Kahlo. Da Frida Kahlo. Que ela pegou a tiarinha e pegou aqueles cordazinhos de flor. Eu comi, fazia umas quatro ou cinco e mudando durante a noite. Ah, louca, né? Ia ser uma vez de cada personagem. Dica super importante. Gente, olha lá a Manu, a bela. A princesinha hoje. Que linda princesinha, youtuber kids. Olha isso. Filha pra lá. Linda, linda. Ai, Ju, ficou lindíssimo. Gente, ela fez em questão de minutos. Rápido, você encata, pode fazer também. E vai toda a família fantasiada. Começa a mãe, o pai, avô, papagaio. Ele é o papagaio, cachorro, fantasia, né? Não interessa, vai lá. O importante é brincar o carnaval. É isso aí. Com certeza. Dá pra colocar também, né, Ju, pedrarias. Dá pra aperfeiçoar toda essa pintura. É make com pedras, né? Sim, a gente trabalha na Deixa Brilhar. A gente faz eventos à noite. Onde a gente chega na festa, começa a trabalhar. As meninas montam um camarim. As meninas chegam porque é rapidinho. É questão de segundos ali. Tu faz uma transa. Criatividade é livre, né, amiga? Sim. E você é daquelas que a cliente chega e você impõe pelo rosto dela, pelo tipo de pele? Ou você vai que a cliente manda o que ela pede e você faz? Não, nem sempre. É? Não posso. Como profissional, eu não posso. Tá certíssima, amiga. Eu tenho ângulos, detalhes. Perfeito. Não posso. Perfeito. Olha, tá lindo, tá lindo o cabelo. Tu tá te achando linda, amada. Você tá maravilhosa. Inclusive aqui, ó, o pessoal que tá assistindo o programa. Um beijo muito especial. Muita gente. Cristiane Fontes, muito legal. Manu, te mandando beijo. Sandro Débora Alves, amei. Minha filha linda, amada. Né? Amanda Balbueno. Kátia Hoffman, matando a saudade da Ali. Isso mesmo, amiga. Logo, logo ela vem, tá? Depois que ela volta, ela tá aí. Adorando as férias. Linda. Você tá linda. Todas são maravilhosas. Olha as fotos. Gente, olha só as fotos. Que lindo isso. Olha só lá. Olha só que coisa linda, Diego. Isso aí parece um nó. Olha esse. Olha só o teu? Não. Tudo do Mirage. Tudo do Mirage. Júlio, como é que vem a inspiração? Você, como qualquer profissional da moda, né? Estuda tendências de cores, né? De cabelo, texturas. E pra pintura também, você às vezes vê uma obra de arte e isso te inspira a pintar um cabelo? A fazer uma make? Sempre, sempre. Que bacana. A internet, Instagram, o Oscar, todo ano ele dita muita coisa, né? O Oscar dita tudo, né? É uma inspiração. Red carpet. A gente vê e a gente se inspira. Artista. Tudo, né? Toda hora. Com certeza. E aqui você acha que o gaúcho, a gaúcha, ela é mais reticente ou ela já tá mais aberta? A carioca sempre faz isso durante o ano autônomo. Você tem carnaval, tá sempre bloqueando lá, adoro. Mas aqui no sul, são datas específicas. São. Elas já são... A mulher gaúcha, ela já é mais... Tradicional. Mas vocês não sentem uma mudança nisso? Sim. Sinto. As mais novas eu vejo, a geração que tá vindo agora, tipo, elas tão mais tipo, tá, não tem problema, não é uma data especial, mas eu quero. Sinto. Sente? Sinto. Porque eu tenho amigas mais novas também, tipo, e elas, graças a Deus... O Miss Rio Grande do Sul, a gente tinha candidatas que não faziam o perfil tão tradicional e que eram muito queridas, né? E isso tá mudando. Que bom. Tá mudando. Gente, 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 o povo pedindo a Ali. Vamos chamar o diário de bordo da Ali no restaurante na Alemanha. Olha. Adoro, dá uma olhada. Oba. Hoje a gente vai comer comida alemã típica aqui no Reisdorf. É muito... Kutchef. Sei lá isso, falei certo. Vamos ver. Vamos lá, Thomas, vem. Começar. O Thomas vai comer salsicha com batata frita, né, Thomas? O tamanho da salsicha. Olha que delícia. Vem um molinho aqui, ó. Vai com uma cara boa. Ah, eu vou comer tudo isso aí, velho. Gente, nós estamos completamente enfaixados com meu bem, hein, Thomas? Minha barriga tá cheia, pessoal. Ah, olha, a gente não consegue nem se mexer. Ai, adoro. Que amor, Thomas, cara. Gente, deu fome, ponto. Vamos fazer um intervalo, comer alguma coisa, a gente volta já, tá? Oi, pessoal. Vamos chamar o Drops de Moda, o uso do Thule. Vamos lá, pessoal, o uso do Thule em Drops de Moda. Vamos ver, roda. Adoro, Thule. Olha, de... Aham. Gente, tava falando aqui, antes de voltar, que Thule é Thule. Todo mundo concordou, né? Dá pra jogar, dá pra fazer o que tu quiser com o uso do Thule, cara. Eu acho chique, eu acho que ele é... Tu usa como blusa, tu usa como vestido, tu usa como... Muito versátil, muito versátil. Ele saiu diretamente dos vestidos de noivas pra fazer o... Pra ampliar, pra criatividade do estilista, o que você quiser fazer. Tem sapato de Thule hoje em dia. Madonna, eu vou muito, foi uma das loucas, Lady Gaga tá sendo de Thule. Olha o vermelho, que poder. Sandália de Thule. Adoro, sandália de Thule. De amarração de Thule. Adoro. Olha, gente. Eu vou dar um Thule pro Cenoval. Quem é ele, Cenoval? Lindo, 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 lindo. Nossa. Tchau. 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 Ai, amei, amei. Amei. Você, hoje tá especialmente inspirador esse Virou Moda, né? A gente começamos aqui falando com uma youtuber, dando dicas de jogos, interagindo com o Diego, nós vamos interagir mais com ela, tá? Essa questão do Carnaval chegando, a Ju já mostrando lindas, lindas, lindas. Os nossos três modelos, porque a Manu já entrou na onda, né, Manu? Ela entrou na onda, então os três ali, um do ladinho do outro, ficou realmente... A nossa princesinha moleca. Maravilhoso. São, assim, dicas que vocês que estão em casa podem fazer tranquilamente, não precisa ter aquele gastro, né, ajuda a pessoa, começa a pensar, ai, não vou pular Carnaval, não vou gastar tanto com fantasia. Pega um tule, olha a dica do Virou Moda, usa um tulezinho por cima. Pega um tule, bota tinta no cabelo e vai pros bloquinhos, porque a gente mesmo já descobriu, tipo, tem muito bloco por aí que tu não paga. Que não paga. Tu vai ali pra rua, tipo, leva tua cadeirinha, leva teu copinho lá e vai fazer a festa, né? E vai fazer festa, com certeza. Manuzinha, querida, você pula Carnaval? Pulo. Onde é que você pula? Em clube, na escola? Na escola não, eu pulo... Eu não... Às vezes eu pulo em clube, às vezes é só... Na rua? Na praia. Na praia nunca ir, na rua não. É, mas pro clube eu... Mais pro clube, né? É. E me diz uma coisa, minha amiga, você tem rede social... Tenho. E você tem muitos, muitos, muitos fãs, muita... Há muita galera que te segue, você fala com esse pessoal, você dá dicas de jogos. Como é que funciona ser uma youtuber pra conversar diretamente com os teus fãs, com os teus seguidores? É só ser o que tu é, Elis. E se tu é verdadeira nos vídeos, é verdadeira falando, é normal. Gente, na próxima encanação eu vou ouvir, Manu... Não, olha o que é. Você tem que ser sincera, natural, verdadeira. Gente, uma menina de nove anos, que tava na cara de muita gente. Eu não tava na cara da sociedade, né? Toma. Senhorita Emanuele, né? Tá, e você é modelo, é atriz também. Onde é que você atua? Conta pra nós o seu dia a dia, onde é que você atua. Eu... Eu não atuo, mas eu cheguei a fazer um curso faz tempo. Tá. E faz bastante comercial em vídeo, né? Faz, faço. É bom fazer comercial? É. É bom. Eu fiz bastante comercial, mas aí assim, ó, eu queria logo embora. Você também faz o que é logo embora? Não. Que bom, senão que você gostava, eu não gostava muito. Eu gosto. Né? Verinha fazia, mas tipo assim, ai que bom, já terminou. Não, de novo, às vezes... E às vezes você leva um dia todo pra gravar um comercial, muitas vezes com criança, pra 30 segundos de comercial. Então assim, ó, chegava no final, eu queria ir embora mesmo. No último que eu fiz a Samsung, eu só fiquei, eu só levei um susto, por causa que foi dois dias de gravação. Tá. Do primeiro foi rapidinho, no outro levou o dia inteiro. Não é que eu queria ir embora, eu queria ir embora por causa que meu pé tava doendo, tudo doendo. Claro, é cansativo. Porque a gente fez tipo um monte de vezes que eram 30 segundos, por aí que demorou, foi dois dias. Claro, é muito tempo pra gravar, pra pouco tempo de comercial, é bem normal. E quando você tá ao vivo, quando você tá gravando, aliás, nem não é ao vivo, quando você grava pro seu youtuber, você joga também com a galera? Você trata amiguinhos pra jogar? Pra gravar? Como é que é? É, como eu já disse, eu faço, eu não faço vídeo de jogos, tanto que eu participo de um canal. Tá, você participa? E aí, eu não chamo ninguém, ninguém. É só você? Sim. Dando dicas? Não, é só eu, é um monte de gente. E eu, tanto que a gente não faz vídeo de jogos, a gente faz react, o nosso centro é react. Mas, quando eu, eu tenho o sonho de criar o canal só meu mesmo. Tá, tem. Gente, pra quem não sabe, os reacts que ela fala é quando tu, tipo, tá vendo alguma coisa e aí o vídeo tá te gravando e tu tendo a reação sobre aquilo. Exatamente. Tipo, a entrega do Oscar. Aí a pessoa tá reagindo à entrega do Oscar e ela vai fazer os comentários dela, vai fazer as reações que vem na hora. É uma coisa, tipo, muito natural. É. Né? E é uma tendência, tipo, a última tendência em vídeos no YouTube. É. E diz uma coisa, se você convidasse o Diego pra jogar, que jogo você ia escolher pra jogar com ele? Bom, como ele disse que ele queria jogar Minecraft, eu ia escolher Minecraft por causa que eu não adoraria. Adoraria jogar Minecraft contigo. Sei que é muito legal, tipo, e agorizada mais da tua idade, joga muito, né, Manu? Exato, sim. Teus amigos todos devem jogar. Sim, o meu amigo em específico, ele jogou bastante, agora não joga mais que ele joga outros jogos, mas, tipo, se tu for ver a galera da minha turma, os amigos, hoje jogaram ainda jogam Minecraft. Legal. Ah, que bacana. Me diga uma coisa, Ju, vamos voltar aqui pra Ju, falar de maquiagem de cores para o carnaval. Esses dread looks, pega, se eu quisesse fazer, colocar um dread look e pintar, pega uma coisa mais artificial? Sim, sim, pega. É o mesmo trabalho, é a mesma... Mesma textura. Olha que legal, dá até uma ideia, uma dica, né, pra quem quer variar, quer fazer uma coisa diferente, né? E como é que tá agora, Ju, para o carnaval, pra esse carnaval especificamente, você tá tendo muita procura, você... Muita procura. É? Ai, que bom, amiga. A gente tá produzindo, hoje à tarde, dreads com girassóis. Depois nós vamos... Que legal. Olha só, pessoal. Sim. Olha que bacana. E ainda existe aquele lance de... Como se chama mesmo o que fazia no carnaval, juntava um monte de gente? Blocos. Os bloquinhos ainda tem? Eu digo que eu nunca mais pulei, né, gente? Então, não sei se existe ainda blocos, tem bloquinhos aqui? Claro. Ai, que demais. Vem todo um bloco fazer uma cor só, isso é bacana até, né? Só que não tem... Dica, pessoal, que não virou moda, você assim, ai, não sei o que fazer com meu bloquinho pra inovar, vai lá e faz as cores. Até falando sobre bloquinhos, gente, beijo pra galera do bloco Os Incríveis de Arambaré, meus amigos da minha adolescência, a gente tinha um bloco chamado Os Incríveis, que é baseado na animação, Manu, que tu deve gostar também. Beijo pra galera, era um bloquinho, tipo, eram 20 pessoas e a gente se juntava pra ir pular carnaval com outros blocos. Que delícia, né? Então, funciona assim ainda lá também, ainda tipo, são esses micro blocos que se juntam pra fazer um grande bloco na rua. É incrível. E as cidades da Lagoa ali, acho que todas são assim, São Lourenho, Sorambaré, TAPES. Beijo pro interior, tem muito bloquinho. Tem muito bloquinho ainda, né? É muito massa. É porque a gente sabe o que é, galera, é que o carnaval aqui, especificamente mais profissional, entre aspas, que a gente chama, né, com o carnaval de Porto Alegre, da cidade, da prefeitura, dos grandes blocos de carnavais, não tá mais acontecendo, né? Não tem mais carnaval patrocinado, aquela coisa toda. Então a gente vai botar como era antigamente, né, os bloquinhos de rua. E tá lindo, viu? E é lindo, eu prefiro, acho lindo, acho mais autêntico, né? Acho que daí o público participa, né, Ju, não é só as escolas de samba e você ficar assistindo, não? Não. Você vai pra rua, você participa, você brinca. Verdade, é muito melhor. O carnaval é pra você brincar, né, gente? É pra desopilar, é pra relaxar, levar família, levar amigos, ser feliz. Isso que é legal, soltar a criatividade, né? Soltar a criatividade. É muito bacana. Você tem amiguinhos que pulam também? Tenho, bastante. É, vocês gostam? Eu tenho metade dos meus amigos pulo o carnaval. Alguns não são muito... Eu acho que todos gostam de carnaval, alguns não pulam porque fazem outras coisas, mas quase todos pulam, gostam bastante de pular. Bastante. Manu, eu não posso terminar o... A gente já vai terminar daqui a pouquinho o Virou Moda. Antes de terminar, eu preciso fazer essa pergunta. Qual é o teu herói preferido? Bom... Adorei o Han. Ah, adorei. E vamos ver... A pergunta polêmica. É, chegou... Bom... Eu não sei, Virgada. Vamos aqui. Bom, eu tenho dois heróis favoritos das duas. O meu da DC, eu acho que ninguém vai entender, mas eu gosto bastante do Shazam. Shazam. Shazam, que bacana. E o da Marvel? Um dos meus... Eu tenho bastante herói favorito. Eu não sei, das sagas do Guardiões da Galáxia, o meu é o Rock, mas o dos Vingadores, que é o principal, é o Capitão América. Capitão América. Marvel é o DC. Olha que legal. Ela virou de lado, Ju, eu não canso de elogiar os dois. Que coisa linda. Onde é que é mesmo que as pessoas podem encontrar as tintas, então, pra fazer a pintura em casa, gente? Pra fazer com a galera junto, pra desopilar, pra fazer cada um um estilo de cor diferente. Dá um último zoom aqui na Amanda, por favor, porque, cara, esse cabelo merece, sério. Eu tô aqui do lado. Em qualquer loja, você pode encontrar, né? Qualquer loja. A gente tem glitter. Os glitters. Qualquer papelaria, como não é rosto, perto do olho, a gente pode agregar. Glitter em qualquer papelaria também. Olha isso, que lindo, cara. E as tintas em casa de cabeleireiro. Casa de cabeleireiro, gente, não tem... Sempre importante ressaltar que se quer maquiagem, a gente não quer um tonalizante, a gente não quer uma tinta. É tinta, maquiagem, cabelo. Que sai no primeiro shampoo, né? Lá vô saiu. Ai, que maravilha. Que maravilha. Então, linda. A Amanda tá se achando, né? Já tirou 30 selfies, adoro mandar pra todo mundo. Tá linda, mas... E o interessante, falando em carnaval, é que a pessoa tendo uma produção de maquiagem e cabelo, a fantasia... Verdade. Tem bem... Tenta uma bela produção pra qualquer evento. Verdade. Pra um casamento, pra... E aí mistura com um tule. Mas conta, mais uma dica... Se amarrou um tule. Se amarrou um tule. Já era, né? Hoje você saiu, arruma décima pro carnaval, gente. Maquiagem, o cabelo, dicas de roupa que a Ali deu. E dicas super acessíveis, né? Super acessíveis. Um tulezinho básico, com todo carnaval, pé de tule. E outra, utiliza no carnaval o tule e depois guarda pra usar, gente, pra vida, pra um ano todo, você joga no inverno, no verão, tem assim, o desprendimento, né? De ousar, né? Usar é tão legal pra moda, né? Tem, tu comprar cinco metros de tule e tu faz uma saia incrível. Eu vou fazer uma hora uma saia costurada no corpo de tule. Vamos fazer? Vamos fazer. Pra mostrar pra galera? Com certeza. E vou vir aqui na Ali, depois vamos falar com ela. A gente vai vir fazer uma saia de tule que esturaram no corpo pra dar essa dica pras pessoas. Você que tá em casa... Fica incrível, cara. E outra, você que tá nos assistindo, que viu dicas, que quer fazer... Eu vou fazer. Fotografa e manda aqui pra produção, manda pra RDC, manda pro programa Virou Moda, gente. Como é que você ficou no Carnaval com as dicas que é judeu, né? Com as dicas de tule que a Ali deu pra você, né? Eu acho legal isso, né? Porque você sempre aprende na televisão. E essa rede aqui da RDC é uma rede de compartilhamento de dicas. A Virou Moda dá muitas dicas pra vocês. E a gente tá aqui justamente pra isso, pra descolar, pra dar dicas, pra você ter ideias novas, sem ter muito custo, que é o principal, né? Nada como gastar pouquinho, gente. A Ali deu várias dicas de comprar roupas super em conta. E eu falo, roupas, Manu, você gosta de se vestir de quê no Carnaval? De super-heróina? É, quando eu era menordinha, a minha mãe me fantasiava normalmente princesa. Agora, eu gosto de me fantasiar de... De coisas que eu uso normalmente... O que sobe no anime extreme, que eu vou fantasiada. Que sobra, às vezes eu uso, assim. Sustentabilidade. Que no anime extreme, a gente não chama de fantasia. Pra quem tá em casa, a gente chama de fazer cosplay. Cosplay, que é fantasia. E bonita, uma pergunta pra encerrar com você. O que você vai querer ser quando crescer? Delegada. Delegada? Adoro. Delegada. Eu amo o trabalho deles, eu amo aventura, eu amo tudo. Imagina tu chegar, tipo, o preso, chegada, de cara com a delegada e ser, tipo, a cópia da Ana Paula Arósia? Gente... Vai todo mundo querer ser preso nesse país. Com certeza. Ai, gente, adoramos esse programa, né, Diego? Demais, cara. Não queremos ir embora, vamos ficar mais três horas aqui. Ali, beijo, amiga. Beijo, amiga. Adoramos. Boa viagem. Muito obrigada pelo convite, a tia Alex e a produção toda. Muito querida, a gente amou. Verdade. Daqui a pouco a gente vai entrando no Le Folk. Mas adoramos estar aqui. Muito obrigada. Estamos aqui. Obrigada, Ju. Com a Manu, com os meninos, o Thiago e a Amanda, que fizeram questões de mim, que seram lindos, maravilhosos, tá? E amanhã, virou moda, no mesmo horário para vocês. E agora a gente chama o Arquitetura e Design. Encerram chamando Arquitetura e Design com ele. Onipress. Nossa, colega amada. A amada, idolatrada. Não perca, tá, pessoal? Vai ser daqui a pouquinho. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Adoramos interagir, gente. Ó, um monte de gente linda. Sandro Débora Alves, Kátia Hoffman, Ilda Santos. Um beijo enorme para todos vocês. Foi um prazer enorme estar aqui, né, Diego? A gente faz uma foto final depois para mostrar para vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado pelo convite, viu, Ali? Muito obrigada pelo convite, Ali. Os meninos que estiveram aqui atrás, super bem recebidos, né, pessoal? Essa galera linda que está aqui, a gente fez questão de trazer. Eles saíram, chegaram lindos, vão sair maravilhosos. Tem coisa melhor? Beijo enorme para vocês. Fiquei com a Eliana, então. Um beijo. Beijo. Prazer. Um beijo.